O inverno de sangue em Veneza Versão brasileira Herbert Hichers O inverno de sangue Versão brasileira Disparar! Aqui quem fala é o seu comandante. Ataque de morteiros para as trincheiras. Ataque de morteiros para os taisedores. The lastreira que eu ei as trincheira de negrosas. Para as frisitinhas, a cidadeira de Nocturno fica em seguida. Aceria e oxentação de metade. Se tivesse taises que taises que o seu ato, Se tais deixou...